Fala aí galera, aqui o Davi do Ciclado, ao vivo, simbora moçada, essa é pra vocês se apaixonar. Se você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância sou eu. Há visto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas, eu não ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. E você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu. Que distância cruel, eu assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas, eu não ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. De você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas, eu não ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. Valeu! O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachim, vai um barreiro O pé no imbuzeiro é onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachim, vai um barreiro O pé no imbuzeiro é onde canta a passarada